Aqui ó Se você acelerar demais É mó doer Vira viu É um mirante Qual é o nome dessa santa? É santa Olha só galera Daqui a gente vê o saboeiro Olha só que legal Tardezinha aqui o pessoal vem pra cá Vamos deixar né Olha a moto aí não é saboreio A moto pode ir pra ali? Não É isso aí galera Olha o mirantezinho aqui ó Aqui na santa né de saboeiro Vamos Vim pra cá pra pegar um pouco mais aqui ó Pode subir Olha só galera que legal viu Dá pra ver o saboeiro todinho Que mirante Espetacular Olha só galera Show de bola viu Uma lagoazinha ali ó E o clima aqui é muito gostoso rapaziada O vento O clima tá bem gostoso A hora dessa Finalzinho de tarde aqui Em saboeiro Ceará Olha a santa aí ó Deixa eu ir pra ali pra pegar lá de frente É isso aí galera O mirante aqui é espetacular em saboeiro Ceará né Show de bola É isso aí galera A santa aqui hein Nossa Senhora da Purificação Olha só Muito alto viu Aqui no mirante Mirante da santa né Aqui em saboeiro Aqui em saboeiro